Fala pessoal do canal Engenharia na Prática, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma dica pra você aqui, pintor, pintor profissional, você que realiza a pintura de final de semana da sua obra, do seu apartamento, e muitas vezes você tem aquele problema da tinta suja. Você abriu a lata ou reutilizou a tinta, vai fazer uma pintura no dia seguinte, depois de alguns dias e a tinta está suja. E aí você fala, poxa, como é que eu vou peneirar essa tinta? Vem comigo! Antes de nós começarmos, hein? Senta o dedo no like aí e não deixam de se inscrever no canal Engenharia na Prática! Nós temos algumas condições quando você fala da pintura, que muitas vezes você vai fazer a realização de uma, por exemplo, de uma pintura de uma parede, você tem aqui uma massa corrida, uma superfície lisa, você lixou, você preparou, e quando você vai lá e reutiliza a tinta, você sente aquela certa aspereza ali, né? Fica áspero aqui, fala, poxa, mas a tinta é nova, por que que tem essas imperfeições, essas sujeiras, parecendo uma lixa? Justamente por falta de você coar essa tinta, ok? Então, vamos lá! Hoje no mercado você tem algumas peneiras aí, que o pessoal disponibiliza para comprar, mas hoje eu vou apresentar para você, olha, essas meias aqui, meias femininas, ok? Tem uma marca famosa aí no mercado, né? Conhecida de muitos anos, mas é uma meia feminina, ok? Olha, uma meia comum, você tem uma meia marrom, você tem preta, acho que várias cores, enfim, é isso que nós vamos coar nossa tinta. E você vai ver que grande vantagem, como facilita você fazer esse trabalho, que a sua tinta fica perfeita. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é o seguinte, como você tem uma tinta que ela foi utilizada já, por exemplo, há algumas semanas, ou você mesmo utilizou de um dia para o outro, você vai fazer a reutilização, ok? Então, o que nós vamos abordar aqui, nós vamos abrir ela. Aí, ela vem geralmente já com uma viscosidade, né? O que a gente vai ter que fazer? Fazer a mexer, fazer a omectação, até porque ela fica, ela acaba decantando um pouco. Ela está bem viscosa, como você pode perceber, né? E você vai perceber, não parece, mas aqui já tem muita sujeira aqui, que eu vou apresentar para você. Agora, o que eu vou apresentar? Eu vou fazer a diluição, eu vou acrescentar a água. Inclusive, tá, pessoal, eu vou trazer em um outro vídeo um assunto que fala da diluição em relação às tintas. O pessoal tem muita dúvida quando fala em 10%, 20%, 30% de água sobre o conteúdo. Um galão 3,6 litros como numa lata 18 litros, por exemplo. Que é essa aqui que eu estou mostrando para você, tá? Eu já fiz a diluição da tinta que eu vou utilizar. E agora, justamente, o processo mais importante aqui do vídeo. Como eu te disse, você vai pegar aquela meia que eu apresentei para você, né? No vídeo. Ela, geralmente, tem as duas partes aqui. O que você vai fazer que é importante aqui, ó? Vem aqui na ponta, com o auxílio de uma tesoura, você faz isso aqui, ó. Você faz o corte e você aplica um nó aqui, ok? Você aplica um nó e a sua meia está pronta. A sua peneira, ela está pronta, ok? Essa aqui, eu já deixei uma preparada para você, mas ela está aqui, ó. Ok? Então, esse é o processo que você faz. Uma outra forma também é o seguinte. Quando você vai coar um litro, por exemplo, você pode pegar uma pequena pontinha. Então, você vem aqui e reaproveita a meia. Você faz isso aqui, ó. Você corta um lado. Mesmo processo. Aplica um nó. E você pode coar, por exemplo, coar esmalte, coar tintas de base de solvente. Olha só. Está aqui. Você tem esses dois tipos. Você tem um maior, para você utilizar em uma lata de 18 litros, por exemplo, e, por exemplo, usar em galão, em litro, se você quiser. Está bom? Olha, ela fica com uma folga. Então, se eu quiser aqui, eu posso... Eu vou até fazer aqui para você, né? Ao invés de eu fazer aqui no galão, para você ver, eu vou fazendo a própria na lata direto. Olha o que você pode fazer. A tinta está diluída. Eu vou vir aqui. Olha a sujeira, pessoal, saindo. Olha as cascas que tem na tinta. Olha só. Olha só. Olha a sua casca saindo. Olha aqui. Isso é sujeira. Olha aqui. Aí você pode, com o auxílio de um pincel, tirar o fundo, por exemplo. Não vou fazer aqui. Eu pego essa... Essa meia. Ok? Ela está... Ela vai sair inteira. Se você não quiser sujar a sua mão, você pode simplesmente deixar um período aqui e simplesmente ela vai escoar por gravidade. Vai demorar um tempo. E eu fiz a lavagem lá. Olha só a sujeira que eu tenho aqui dentro. Dá uma olhada. Olha quanta sujeira você tem dentro de uma meia. Ok? E essa meia aqui, você pode... Eu lavei. Não lavei muito bem, só para mostrar para você. Mas você pode reutilizar. Você pode reutilizar três, quatro vezes para tintas latex de base água. Então, olha aqui. Então, a minha tinta está aqui. Totalmente limpa. Então, você pode estar limpinha. Certo? Não tem sujeira. Então, esse é o processo aqui. Se amanhã você for reutilizar, pintar novas paredes, você vai ter que fazer, sim, novamente esse processo de você coar. E isso vale principalmente, pessoal, para superfícies lisas. Ok? Você tem uma parede de massa corrida, você tem algumas situações aí que vai exigir. Isso aí seria uma dica para vocês aqui, né? Para você que trabalha com as tintas no dia a dia aí. Usem as meias aí, as meias femininas aí, que você consegue otimizar. Muito melhor que as peneiras aí, que são vendidas no mercado aí, pessoal. Tchau. Tchau.